Fala galerinha, hoje eu vou estar ensinando a vocês, na verdade vai ser um processo um pouco mais complicado, tá? Pra estar iniciando o nosso tal serviço aí de impressora, spoiler, a impressora não quer iniciar, o serviço na verdade da impressora não quer iniciar, eu sofri bastante já com esse problema, de uma máquina que eu tinha que dar manutenção, e eu consegui resolver basicamente com um processinho bem chatinho mesmo, o que posso estar falando pra vocês? Nosso serviço, famoso serviço, deixa eu ensinar a vocês como visualizar, tá? Só ir na barra iniciar aqui e pesquisar, serviço, tá? Sem nenhum segredo, serviço, e aqui eu vou buscar o nosso serviço de spawn, Spoiler, a gente pode escrever spoiler, aqui vai aparecer, pode escrever spoiler, escrevi spoiler, já apareceu aqui, no meu caso, ele está iniciado, um de vocês, você vai tentar iniciar ele, ele vai dar um erro, beleza? Provavelmente vai falar que o serviço não pode ser iniciado, tá? O que podemos estar fazendo? Deixa eu ver aqui, HTT, não vai ter, eu só estou vendo a dependência dele aqui, tá? No caso, HTT, não tem nenhum serviço HTT, provavelmente não, HTT, não vai ter serviço HTT, beleza, só estou tirando uma dúvida aqui, tá? Basicamente, então, se o meu serviço de spawn não pode estar iniciando, e é um programa muito chato, tá? O que você pode estar fazendo? Basicamente, vamos fazer um processinho agora, um pouco mais trabalhado, tá? Vamos lá no navegador, opa, vou abrir aqui, um novo navegador, Google, vamos pegar o spawn, na verdade, vamos pegar o nosso nome certinho lá, do disco local C, vamos abrir o computador, descomlocar o C, Windows, System 32, System 32, tem um cachorro latino, desculpe-me, tá? System 32, e aqui eu vou pesquisar spawn, ou seja, o que vai ter no nosso famoso spawn? Vai ter o executável, vai ter o MIUI, que seria a parte de configuração, e o nosso DLL, tá? Ou seja, tem esses três tipos de spawn, vamos colocar spawn, tá certo, o que podemos fazer? Vamos baixar da internet o nosso DLL, e o executável, tá? Vamos lá então, F10, ou F10, vamos lá, spawn, 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 tem que colocar o USB lá, USB, USB, vamos lá, vamos baixar então, o primeiro link, vamos ver a visão geral deles aqui, informações do arquivo, tá? Tá, 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 ele pede também, lembrar que tem esse scanou também, caso de dúvidas de vocês, não vai estar utilizando no final do vídeo, tá? Sem problemas, tá? Cadê o executável? Está aqui pra baixo, vamos pegar a nossa versão do Windows, que no caso é o Windows 7, X, vista, e download, tá? Lembrando, que tem que ver certinho qual é o Windows de vocês, tá? Windows 7, só tem a versão 34, esse mesmo, tá, window vista, está certo, tem as duas versões aqui pra vocês, eu vou até salvar o link aqui pra vocês, facilitar a vida, pra não ficar pesquisando, tá? Vamos lá, tem o spawn USB, baixar o 64 bits, eu sei que minha máquina é 64 bits, tá? Vou manter, beleza, eu sei que é o executável do spawn, agora eu tenho que buscar o DLL, tá? Vamos pegar aqui, o DLL, SS, DLL, vamos pegar o DLL agora, pessoal, pode buscar o nosso versão, que no caso é 64 bits, vou baixar, vou baixar, sem problema, pode baixar sem medo, baixei os dois, tá? Vou deixar na área de trabalho, os dois arquivos, copiei, e colar aqui, no caso vou até extrair esse arquivo aqui já, pra dentro da pasta, certo, vou apagar esse arquivo, se eu estiver fazendo um pouquinho rápido, tudo bem, é só ir devagar com o vídeo, é, Spawn SV, vou jogar dentro da pasta aqui, ou seja, nós temos, eu vou apagar esse redmi, de leitura, nós temos o executável, e temos também o nosso, DLL, tá? Vamos ver aqui, descolocar o, coisa que vamos precisar mais, SV, o MIUI, vou deixar ele, tá? E vamos fechar a tela, é, vou fechar, vou voltar na área de trabalho, o que vamos fazer agora, tá? É, pra quem não sabe, pessoal, o Windows, quando você iniciar ele, você pode entrar em modo segurança, tá? Quando você iniciar o computador, você vai apertar o F8, vai ficar apertando, vou estar iniciando o nosso, Windows, é, virtual, tá? Vou iniciar ele aqui, pra mostrar pra vocês, como que entram no F8, tá? Vou ficar apertando o F8, eu acho que eu apertei demais, e tá bloqueando aqui, o nosso virtual, e, entrou no modo, deixa eu ver aqui, como é o Windows 10, vou ter que sair do nosso Windows 10, e voltar novamente, vou iniciar ele novamente, eu tenho que esperar passar aquele processo de instalação aqui, tem um cachorro chato latindo, pessoal, meu Deus do céu, agora é F8, ai meu Deus do céu, não vou mostrar essa mensagem mais, eu não sei se eu vou conseguir entrar em modo segurança aqui, nossa máquina virtual, mas eu só estou mostrando pra vocês, que tem como você entrar no modo F8, tá? modo segurança, para estar removendo aqueles dois arquivos corrompidos, tá? Deixa eu ver se ele vai iniciar, se ele for iniciar, eu tenho que reiniciar ele novamente, pelo jeito ele iniciou, pessoal, é, pelo jeito não vai ter como eu mostrar, justamente, vou fechar novamente, não vai ter como eu mostrar, eu vou entrar no modo F8, em segurança, então basicamente eu vou fingir, que vai estar no nosso modo F8, vai aparecer o F8, você vai colocar lá, modo iniciar, modo segurança, ele vai iniciar normalmente, só que tudo desconfigurado, vai ser sem gráficos, sem nada, sem nenhum botão de animação, entendeu? Seria Windows Crew, tá? Você vai ter todas as permissões, para estar editando, alguma função que seja, no Windows, tá? Na primeira coisa que você vai estar fazendo, eu vou pegar, em modo F8, tá? Em segurança, vou abrir essa pasta, que vai estar na área de trabalho, vou copiar os dois arquivos, é, vou abrir o nosso, é, Explorer, vamos lá, a gente colocar o C, é, descolocar o C, o Windows, vamos novamente lá, no System32, e eu vou colar, dentro do System32, tá? No meu caso, estou com o Windows ligado, ele nunca vai deixar, eu fazer esse processo, tá? Se não tiver em modo segurança, em modo segurança, você consegue sim, feito isso, colei lá o arquivo, e, beleza, agora é só, vai lá, reiniciar o computador, inicia, em modo normal, agora, beleza? reiniciar o computador, iniciar em modo normal, o que que vamos estar fazendo? CMD, vamos passar aquele código, CFF, nossa, eu esqueci até o código, pessoal, deixa só um momentinho, deixa eu pegar aqui, comando, SF, SF, SCANOW, SCANOW, pessoal, vamos lá, então, vamos passar esse processo aqui, para ele estar, buscando novamente, os arquivos, integridade dos arquivos, ele vai estar, reajustando, reajustando, o nosso, na verdade, ele não vai deixar colar aqui dentro, ele vai estar, reajustando, o nosso, serviço, lá dentro do, do C132, ou seja, C, FC, barra, SCANOW, passou esse comando, ele vai verificar a integridade, não sei se vocês já chegaram, alguma vez, fazer esse comando, vai buscar toda a integridade, do Windows, e vai estar, resolvendo o problema, agora vamos, no nosso serviço, de SPAM, SPALL, né, SPALLER, da impressora, SPALLER, SPALL, começou a chuva, pessoal, botão direito, e iniciar, ele vai estar, iniciando normalmente, e você vai conseguir, fazer, a parte de instalação, da impressora, ou o que seja, que você está tentando fazer, tá, se gostou do vídeo, se resolveu, deixa um like, que demora um tempinho, para a gente estar, planejando algum método, de solução, aí, e, até o próximo vídeo, qualquer dúvida, pessoal, pode deixar no comentário, que eu vou estar ajudando vocês, então, falou, hoje.